Abri-lo certo nos próximos vídeos para a gente entender dentro do processador, como é que funciona, o que é arquitetura, o que é organização ali, beleza? Então se liga nessa sequência de vídeos aí que mais alguns sobre o Leandro. Valeu por assistir e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Então, para o processador executar uma instrução, quanto mais complexa ela for, mais tempo irá demorar. Mas como medir esse tempo? Esse tempo geralmente é medido pelo que chamamos de ciclo de relógio, ou clock de processador. Cada passo para a execução de uma instrução pelo processador é como se fosse um evento. Quando o processador consegue repetir eventos em sequência, dentro de um intervalo de tempo de um segundo, nós temos o que chamamos de unirré. Ou seja, a quantidade de tarefas que são executadas por um segundo, e o processador consegue realizar sem ciclo em um segundo, ele então funciona com clock de 100 Hz. Logo, o processador Intel Core 910900K possui um clock de 3.7 Hz. Isso não é ruim, não é? Isso não é ruim. Bom, eu já tenho que fazer isso. Já está pronto. Eu vou botar uma na frente, meu papai. Se eu botar uma na frente, eu vou botar uma na frente e disparar. Eu vou botar uma na frente e a minha, ao invés da nossa. Tudo bom, ele corre. Eu não vou botar. Eu quero tirar de cá, só vou botar. Eu vou botar. A vida regra consegue executar 3.7 bilhões de cálculos em um único segundo. Então, quando um processador é desenvolvido, ele disponibiliza um conjunto de instruções. Ou seja, a linguagem que pode ser usada pelos programadores para escrever os programas. De acordo com o tipo de instrução, um processador pode ser SISC ou RISC. O processador SISC, sigla para computador com um conjunto complexo de instruções, possui um conjunto complexo de instruções e é capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes. Esses processadores se baseiam na microprogramação, que é um conjunto de códigos de instruções que são gravadas no processador. Dessa forma, ao receber a instrução de um programa, o processador a executa, utilizando as instruções contidas na sua microprogramação. Cada instrução do programa corresponde a várias instruções mais próximas do hardware, contidas no microcódigo do processador. Logo, essa arquitetura suporta mais instruções. No entanto, com isso, a execução dessas instruções fica mais lenta. Já processadores SISC, sigla para computador com um conjunto reduzido de instruções, que disponibilizam um conjunto simples e pequeno, ou seja, um conjunto reduzido de instruções, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executados. Esses processadores não têm microprogramação e cada instrução do programa é executada diretamente pelo hardware. Como essa arquitetura não tem micropódico, ela apresenta um baixo nível de complexidade. Então, essa arquitetura suporta menos instruções, e com isso, executa com mais rapidez o conjunto de instruções que são combinadas. Mas então, você deve estar se perguntando, qual delas é melhor? E a resposta é, depende do uso que se quer fazer do processador. Processadores SISC geralmente resultam em projetos menores, mais baratos e que consomem menos energia. Isso torna-os muito interessantes, por exemplo, para dispositivos móveis e consoles. A arquitetura RISC é adotada nos processadores dos consoles mais modernos, uma vez que proporcionam um hardware extremamente dedicado somente a executar o jogo, tornando-o muito mais rápido em relação a microcomputadores com muito mais recurso. Já os processadores SISC trabalham com um clock muito elevado. São mais caros e possuem um desempenho superior. Entretanto, eles são maiores e consomem mais energia, sendo indicados então para computadores desktop e notebooks mais poderosos. Além de servidores, é claro. Vale ressaltar que atualmente os processadores da Intel e a MTI, que originalmente eram puramente SISC, combinam as duas arquiteturas, resultando assim em uma arquitetura híbrida. Eles continuam disponibilizando para os programadores um conjunto de instruções SISC. Porém, internamente, são implementados como se fossem RISC, com diversos estágios para transformar as instruções SISC dos programas em instruções semelhantes às instruções SISC para serem executadas pelo hardware. Gostou desse vídeo? Ele foi produzido para ajudar você a conhecer um pouco melhor as arquiteturas SISC e SISC. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar as novas publicações todas as quintas-feiras. Envie também comentários dizendo o que achou sobre esse vídeo e sugestões de tópicos a serem abordados nos próximos vídeos. Um grande abraço e até amanhã. Na arquitetura básica de um processador é preciso ter o processador, a placa-mãe, a memória, a memória, o disco rígido, o sistema operacional e os dispositivos de entrada e saída. O processador é o componente de rádio que é responsável por processar, usar e transformar em informação. E eles são os dispositivos de entrada para a placa-mãe, que ali é levar os dispositivos de entrada, tipo doutor, raivação e tudo mais. E o processo de processador é o sistema operacional de todos que está inteiro. A placa-mãe, a placa-mãe, é o componente de hardware, que causa a comunicação entre todas as outras formas. E, como exemplo, temos a ATX, BPX e a IPX. Já a memória é dividida em duas. A memória cache e a memória RAM. A memória cache é uma pequena quantidade de memória que fica perto do processador. E ela surgiu quando a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento do processador. E, como exemplo, temos o 113, 113, não se fala, da Copermine. Copermine, também não se fala, as pessoas. Já a memória RAM recebe as informações do HD e fica ali temporariamente. E, como exemplo, temos o BBR2, BBR3, BBR4 e o outro. Então, a função do disco rígido é o armazenamento de dados. Então, se você desligar o computador, esses dados não vão perder, como acontece com a memória RAM. É mais um tipo de memória no computador e o primeiro disco rígido foi feito em 1956 pela IPN. O sistema operacional é um software, ou um conjunto de software, cuja função é administrar e gerenciar todos os recursos do computador. Como exemplo, temos o Linux, o Windows, o Mac OS, entre outros. Os dispositivos de entrada vão inserir a informação do computador a partir de uma ou de termos. Exemplos, tem quadro, mouse, câmera e tudo mais. Já os dispositivos de saída são os aparelhos usados pelo computador para comunicar informações. E aí Tchau. Salve a tutti Youtube, sono InformaticAge, informaticage.intervisto.org, in questo nuovo video sui puntatori sempre di programmazione in ANSI-C, andiamo a vedere un altro utilizzo dei puntatori, in questo caso parleremo di memoria dinamica e di come sarà possibile creare un vettore su una dimensione scelta dall'utente, in conseguenza non avremo problemi di mancanza di memoria oppure di spreco di memoria, in caso avessimo predefinito un vettore molto ampio. Crea un nuovo progetto, lo chiamo VETD, il saper VET dinamico. Ok, arriviamo nel main e ricordiamoci come si utilizzano i puntatori, quindi int puntatore a V, dove V usa il nostro vettore, e poi utilizziamo una variabile che chiamiamo numero posti. Numero posti sarà quindi inserito all'utente. In terza, inserire n elementi del vettore, punti, scanf, per cento ed, perché parliamo di numero posti che è un intero, passiamo all'indirizzo di numero posti, poi ci viene anche suggerito da code blocks, non serve il backslash n per andare a capo, perché l'utente preverà invio e quindi andremo a capo, e V sarà uguale a size a malloc, adesso vediamo che significa, malloc è una funzione che permette di alloccare, quindi alloccare cosa m, che è memoria, alloccare memoria, ma quanta size of per lo spazio occupato da un singolo intero, però noi abbiamo un vettore che è di n elementi, di numero posti elementi, un vettore di 10 elementi occupa come 10 variabili intere, quindi lo spazio di intero per numero posti. Ok, quindi abbiamo...